Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 22 de setembro, e está disponibilizada no canal do TCM no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 58 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 142. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna, e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia toda semana. TCM e o Tribunal a serviço da sociedade.